Evandro, você tá entrando? Tô entrando. Tá entrando, mas me fala uma coisa rapidinho, o menino do Rio, de Caetano e o menino do Rio agora? Pois é, o menino tá mais poluído, mas continua... O menino não foi ao pier, né? Pois é. Nas dunas do Barato, no Morro da Gal. É, ali era um tempo mágico, apesar da ditadura, aqui fora existe uma liberdade grande, de um underground emergindo, assim, buscando seu espaço na arte. É, ali no Rio mesmo, tentar conservar essa coisa que vem lá, de trás de Noel Rosa, de Stanislau, de Coleta. É, Tom, Vinícius, essa poesia das esquinas que o Rio sempre teve, o Morro. Então isso é bacana, gente, tentar manter vivo por aí. Manter vivo e vamos manter sim, porque eu tô botando a boca no mundo. Um super beijo, muito obrigado. Obrigado. Tchau.